Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, eu e o Davi, para preparar para vocês o experimento muito legal feito com o milho da pipoca, tá? Então, nós vamos precisar de um refratário, um copo transparente para que a gente possa ver o que vai acontecer. Vamos precisar de meio copo d'água, meio copo de vinagre, duas colheres de sopa do milho da pipoca e uma colher de sopa de bicarbonato de soja. Vamos lá! Meio copo d'água, meio copo de vinagre, duas colheres de sopa do milho da pipoca e E agora a melhor parte, o bicarbonato de soja. Coloca, Davi! O milho da pipoca está dançando! O que será que aconteceu? A ciência pode explicar. O bicarbonato reage com o vinagre e forma um milhão de bolhas bem pequenas. Em alguns segundos, as bolhas envolvem o milho e juntos começam a subir. Quando as bolhas chegam na superfície, elas estouram e o milho cai e um novo grupo de bolhas envolve o milho. E assim vieram sucessivamente, numa dança encantadora. Muito legal, Davi, esse experimento, né? O nome dessa experiência é milho dançante. É, literalmente as pipocas dançaram. Muito bacana, né? Falando em pipoca, me deu uma vontade de comer uma pipoquinha. Vamos comer? Vamos? Peraí, Davi! Peraí, Davi! Peraí, Davi! Brincadeiras à parte, eu gostaria de mandar um super beijo para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!